Jogar o Boliviano Pabllo, que foi contratado recentemente. Adeilson, Rodriguinho, Salino, olha a chance, Thiago defendeu. Agora voltou no Salino, arrumou para o chute, passou pelo Thiago, um gol do Ipatinga! No primeiro, o Thiago defendeu, depois a bola voltou no Salino, ele aceitou para Rodriguinho, que encheu o pé, a bola passou sob o corpo do Thiago, ainda teve um desvio no meio do caminho ali para atrapalhar ainda mais o Thiago, o Ipatinga sai na frente aos 18. Vai fazendo um bom jogo, o Salino, Adeilson recebendo, Mandi passa pelo meio, adeus tentou a jogada de ponta, o Salino está fazendo um carnaval com a defesa do Vasco, a verdade é essa, está fazendo o que quer, está em plena liberdade. E aí, Simão, dá mais uma vez o Vasco, Leandro Amaral tocando para o Edmundo, Leandro Amaral se mandou para a boca do Edmundo, bateu cruzado, GOOOOOOOL! E aí, Simão, dá mais um gol do Vasco! E aí, Simão, dá mais um gol do Vasco! Edmundo, número 10! Saiu dos pés ou do pé direito do maior jogador do Vasco na atualidade! O chute bem cruzado, sem muita força, mas certeiro para vencer o doleiro Fernando! Novo gol do Edmundo no Campeonato Brasileiro! E é gol no Atletiba, Rafael Moura! 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Curitiba, olha a marcada pela esquerda, a chance que mais um, Jorge Luiz se enrolou, o Ipatinga segue apertando, o Juiz vai marcar! Juiz vai marcar o pênalti, ele está marcando o pênalti! Thiago no meio do gol, momento importantíssimo no Campeonato Brasileiro! Adeilson partiu, bateu e é gol! Gol do Ipatinga! Adeilson de pênalti! Thiago para o canto direito, bora para o canto baixo esquerdo do Thiago! Aos 15 do segundo tempo, Ipatinga fica de novo à frente do marcador com o oitavo gol do Adeilson no Campeonato, 2 a 1 para o Ipatinga, Sérgio Noronha! É abraçado ali pelo Borges, que não começou jogando, está machucado, tem sido um desfalto do São Paulo importante, mas resultado que leva o São Paulo a 46 pontos e aqui vem o Gilcinho, tem o Pablo pedindo, tocou no Pablo, dominou, levou para o pé esquerdo, pode bater para o gol, gol do Ipatinga! Pablo, número 16, recebeu do Gilcinho, cortou o Johnny com muita facilidade e fuzilou de canhota! O boliviano é paraguaio, naturalizado boliviano, jogador da seleção boliviana, mandou no cantinho com categoria ao Pablo, e Boto e Ipatinga pertinho da vitória, 3 a 1, Sérgio Noronha! O que é a pergunta a fazer para o Marcília? Não houve uma falta não, na bola roubada do jogador do Vasco? E que os dois disputam, me deu a impressão de que o jogador do Ipatinga puxa o jogador do Vasco e empurra no seu... E a pergunta... Obrigado.